E aí, pessoal, o que quer falar? É o Flip dessa vez aqui com o segundo episódio de Life vs Strange Wavelength A DLC do Life vs Strange Tree Colors, que no caso mostra um pouquinho da história da Steph Então vamos, né, ligar para o Gabriel, né? Como ela mesmo disse Ligar para o game, beleza Me dá pra fazer isso Ah, você sabe que você está no ar, certo? Precisa situações como essas com PutToWorkColorado.com Nossa, velho, que vacilo Já deixaram o like, se inscreveram e tal Compartilharam o vídeo Kind Haven listeners, today is the last day of June And that means we've got one more day to celebrate Pride One of my favorite promotions this month Contribute to our Haven Pride mural and get 20% off the Silver Dragon Dispensary I'm told this discount is participation based And will not depend on artistic ability But, just in case Here's how you draw a rainbow Start drawing a circle Then stop More great music from queer artists coming down the pike Hold up I'm getting a vision of the future It's me Answering your calls in just a few minutes It's too damn hot to be What's it called? Talking Calosaço, né, filha I'm getting a vision of the future I'm getting a vision of the future Ah, my God Alright The heat's no excuse Better take this call Hey, you're alive What can I do you for? Hey, uh Well I think I might have screwed up pretty big with my son Oh Okay What happened? Uh, you're gonna think I'm a real jerk But My boy Grady sat me down yesterday And he I guess the term you'd use is He came out to me And I could have Handled it a lot better Than I did What does that mean? You could have handled it better? I didn't yell at him or anything I just Shut down I didn't know what to say Oof That must have been rough for poor Grady Anyway He loves your show Listens to it religiously And I thought maybe I could put in a song request on his behalf Just so he knows I Hear him And I love him Hey Everybody screws up sometimes, man I'm proud of you for trying to make it better That's very kind of you Just Maybe Try to be on board From now on Having a queer kiss Is an absolute blessing I wish more dads acted like it Yeah For sure What's the track? It's Feelings By Hayley Kyoko Grady played it for me Right before he tried to talk to me Said it was meaningful to him Alright Let me see if I can dig it up Thank you I appreciate it Pretty sure we've got that record somewhere in the backroom Ta, vamo Vem ver o que tava lançado ali atrás Vamo Vem ver as coisas Vem ver as coisas Vem ver os anúncios E aí Estou indo para a porta. O próximo barcrawl, Will. Como você faz um barcrawl quando tem apenas um barco no town? Você tem que chegar para descobrir. Há um o Black Lantern hoje e diga que Steph sentou você. Bem, eu estou engançando hoje. Deve ter que responder essa chamada. Um momento importante 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 De nada Você vai ter a vala Mais de 50 sabores Um momento importante Um momento importante Um momento importante Batalha do século Seixo barulento É isso Um momento importante Um momento importante Um momento importante Vamos ver se é isso Vamos ver se é isso Claro De buenas, é isso Ainda tem mais? Ah não, calma, tem que continuar Vamos ver se é isso Vamos ver se é isso Vamos ver se é isso eu quero usar? bingo talvez que a gente joga LARP com a com a Alex, né? o que? ai, já se perdeu nas ideias hummm que conversa é essa? what the fuck é, realmente, internet quantas guias no navegador? vamos lá cara, eu ia pra lá mas deixa eu ver aqui tô sendo teimoso ah não, eu perdi uma aposta na real por causa do por causa do Gabe, eu acho eu acho ah não, eu perdi uma aposta na real eu acho visita a Raven ela que vinha pra cá visita a Raven uch e e e e e e que maneiro merda bom, então vou pra Denver bora fazer a conversa render ae, boa acabou a conversa? acabou, acabou acho que acabou o nosso destaque de mensagens acho que a gente já conversou demais, né? e e e e beleza, agora e e e completa as tarefas da loja de disco e e e antes de terminar meus turnos atendei pelo menos duas chamadas letreza nos salvar e 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 Nós dois vamos ficar segurando a vela pro Gabe e pra chá Merda, precisamos de mais alguém pra fechar Um candelabro Olha que top, velho Esse depósito Sweet Sweet Ratoeira É isso Vamos abrir aqui, né, manos Querido David do futuro A gente teve que trocar a combinação do cadastro Pro David do passado Não derramar lico nos discos raros Aqui vai uma dica Passado, Ashley e Lucas Dia Super Patrício 09 Bom Esses desenhos eram meant to be a hint Guess I should look around the store Pac-Man, Estrela, Olho Pac-Man, Estrela, Olho, o que? Maybe I can guess the combination Ah, velho, vou ter que trocar depois, mano, isso aí Não sei não, como é que eu vou fazer I bet you've seen your fair share of bad haircuts Haven't you? Oh, good I was afraid we were gonna run out of boxes Oh, man Better leave that here Or I'll be shaking it on the radio Until I get fired Uh, maybe it's time for a little record store archaeology That must have been some party Som da Sob Agora é Rock Mountain Record Traders Jazz, Rock, Writer and Blues, Folk Country Não perca a nossa grande inauguração 1º de julho de 1968 Das 10h20 Oh, wow Cradle Snack I think my dad had their record Desde 1968 Rock Mountain Record Traders Kasha ran this place for a long time Venha celebrar a aposentadoria de Kazan Sobieski Na hora de disco Rock Mountain 3 de agosto de 2004 Às 8h É isso É, não dá pra entrar mais aqui, né Pilácter de adesivos Essa não é nem perto de enough stickers É, você quer colocar mais stuff Tá, vamos ver Meu gato me odeia E agora Um guia para tutores iniciantes Hora do petisco Você quer dar um petisco A seu amigo felino Para ganhar a confiança dele? O erro mais comum Que um tutor iniciante comete É tentar alimentar o gato De acordo com a sua vontade E não com a dele Dica Ofereça comida Ou petisco A seu gatinho Em um local calmo Onde ele se sinta seguro Para comer Tudo isso Labelando Me dá flashbacks Para o mundo Desbloqueado Desbloquear Ganhos Desbloquear Ganhos Ganhos Conflete A tarefa Do programa De rádio Caramba Passa Dave O grande e noble Elemon Houve muitas dificuldades Ele perdeu Múltiplas limpas Morreu E voltou Para a vida Quem sabe Quantas vezes Tua Morreu mais vezes Que o Goku Ou melhor Morreu mais vezes Que o Kurinin Beleza Ler Peraí Vamos pegar Mais memórias Aqui Né Filhão Meu Deus Cara Muita coisa Para ler Sala de reunião Túneis e câmeras Usuário Baterista De gorro E aí Galera Pessoa de inspiração Estou me ajudando Com um cara Que tem a manha De descobrir Onde eu escondi Um mímico Baús De arros Armários Estantes de armas Ele sempre sabe Eu Então Eu queria saber Onde vocês Escondem mímicos Ou armadilhas Em geral Esse é o meu Calcanhar de Aquiles Usuário Grande mestre De Gelshiri Teve uma vez Que eu coloquei Um mímico No último baú Baú do tesouro Da campanha Tipo literalmente O último baú Que eles encontraram Depois de derrotar O vilão Uma alquimista Morto-vivo Que queria Envenenar o fluxo De mano Dos mundos Super recomendo Nem preciso dizer Que o grupo Ficou pistola Mas peguei eles De surpresa Bonito Usuário Cavaleiro da ação Ambulante No ano passado Eu fiz um PDM Que tinha dado Uma missão Virar um químico A cabeça dele Se abriu No mar de dentes Isso não deve ter feito O menor sentido No mundo do jogo Mas foi da hora XD Usuário Orc de Chortinho Mímico Santosco Usou um espelho Amado suado Pra mandar eles Pro reino sombrio É bem divertido RS CRCT IDéias PGJ CRCT A montanha Tá Pera Vamos analisar Isso aqui 104.3 É, não Pensei que fosse Alguma coisa Mas, né Não Pensei que Significasse Alguma coisa Novo Éden Nova Éden O mistério Não dá pra deixar A gente Ali a gente já pegou uma memória Então vamos pegar as capim Então você vê, traveler Que essas preposterous Accusações que você recebeu São simplesmente Bem, preposterous Você quer dizer a parte De um espírito escuro Em uma torre invisível Ou a parte De placar-lo Em um sacrifício Ritualista Humanos Mas, tudo Tudo Eu me desculpe Que você tenha Tão muito tempo E esforço Em vir aqui, traveler Não Eu não suspeito Que eu tenha Sua Mayor Legal Leite Nossa Vilões Imperador Dagon Gravenoush Gravenoush Senhor dos Céus E Ostos Rege a salva Chamuscada Com uma fúria Implacável Alimentando-se De seus subordinados E o feito em série Funk Em muitos mundos O nome de Oberon É amaldiçoado Como uma praga Sussurrando com temor Vociferado Em agonia Um nome que representa O correndo Algo inoxe Algo inoxe 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 Tá Pega Algo Inexer Inexar Óvel Inexar Óvel Algo Inexar Óvel Muitos heróis lutaram E sucumbiram Diante das várias Formas de Oberon Uma aranha gigante Com uma gorja voraz Um cervo Um cervo teto Com cornos ardentes Entretanto Em Kerai Oberon assumiu Uma aparência Mais benigna Uma criança Que ostenta Um manto prateado E um cajado De madeira Anodoso Mais uma vez Ele iniciou Seus planos De dominação Enquanto acumulava Poder Sob o disfarce Do cabelo Desgrenhado E o cabelo Caído Da cotovila Nossa Vé Muita coisa Pra ler Meu Deus Meu Deus Vé Nossa Muita coisa Meu Deus Durgaron O caldilho Minotauro Durgaron O fendépera Esmagador de raízes Juntou-se a horda Do bispo Livido assim Que completou A idade suficiente Para erguer Um machado Sua destreza No campo de batalha Levou aos escalões Mais altos E não demorou Até que ele Traísse seu antigo mestre E assumisse o controle Da horda farta O reino sabia Que Durgaron Realmente era um monstro O caldilho Não fazia prisioneiros Deixava os campos Arrasados E chegava ao ponto De assassinar Curadores em serviço O que é considerado Um crime Inescusável Aos olhos do tribunal Todavia que o Durgaron Realmente queria Um desafio A sua altura O Elamont E a potencial A sacerdotista Sacerdotista perdida Senhor tempestuoso Os que bich Coruja louca Lunático Depenado E idiota O outrora Respeitado Engenheiro-chefe Kisby Foi exilado Do conselho celeste Com uma churrada De insultos Ele não entendia A genialidade Do plano dele A beleza do sacrifício Kisby 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 Era o maior Engenheiro A fazer parte Do conselho Em muitas gerações Seu trabalho Era empregado Por todo poleiro Vagante Para melhorar A vida De seus habitantes De seus habitantes A lâmpada solar A zoasa A zoava A zoasa Em muitos outros Entretanto Enquanto ele Sugeriu Implodir um planeta Pouco habitado Para gerar energia O suficiente Para abastecer O poleiro Por sete gerações Ele foi chamado De lunático Beleza Beleza Lá do seu vale Em orgulho Quando você competiu Com a internet Você precisa Seu agressivo Não houve muito Interesse em música Eu deveria Honestamente Se isso é Tanto ruim Como Kisby Parece que é Eu morro De ouvir Até quem Discutou Eu odeio De ouvir Ok Ok Vamos lá Vamos ver ai, deixa eu ver, The Battle and Link, Great Ruins, tá, vamos ver ai né, Reggae, Reggae no caso, Mano, eu não to lembrando o nome que o menino pediu pra colocar velho, que o pai do menino pediu pra colocar, Bate bola rápido, melhor álbum de vinho, Nath, vai, Onde você é? Ah, eu me setei para isso, eu apenas não vou mencionar a cidade, Mano, Motego pra me apoiar e você, O asco, Nem sei se eu sou de lá, Ai. Se você não tiver saco pra isso, eu entendo perfeitamente, minha vida é que eu te tento, então tento dar uma segurada. Eu aguento. Tá, a Steph vai ficar mais ainda, pô. Vamos lá, você não tem problema. Fala das partes boas. Beleza, escreveu tudo isso em 1 minuto, é isso, boa, vamos. Pera aí, deixa eu ler aqui, mano, até. Calma aí, velho. Vejamos. Óbvio, chama pra sair, né, pô. É isso. Vamos ver se vai dar certo isso aí, né, mano. Mano, o que é que é isso, velho? Não faço a mínima ideia do que pra fazer. Mano, pera aí, velho. Deve tá... Calma. Foi, genuinamente, meu prazer. Querida, muito obrigado por me ajudar a vender o meu gibi. Estou muito feliz que tudo está indo bem. Eu não conseguiria sem sua ajuda. Acordialmente, Ita e Char. Mano, calma aí. Mano, calma aí. Vamos resolver esse negocinho. Ah, já estou entendendo mais ou menos. Aqui, ó. São olhos. Cinco olhos. Beleza. Sorvete. Três bolas de sorvete. Já está muito descobrindo, ó. Três bolas de sorvete, cinco olhos. Vamos lá. Três bolas de sorvete, cinco olhos. Não, não tem isso aqui numa coisa, não. Três sorvete, cinco olhos. Quatro óculos aqui, quatro estrelas. Beleza. E por último, Pac-Man, né? Pac-Man. Me lembra do meu primeiro drum kit. Talvez eu possa compreender a combinação. Há apenas 100 milhões de possibilidades. Cara, olha, é o que eu imagino que seja, velho. No caso aqui, eu acho que... Pera aí. Os sorvetes são quantos? São três, né? Vamos lá, então. Três. Estrela são quatro. Aqui são cinco. Não, pera aí. Eu coloquei errado. Os sorvetes são três, né? Calma aí. Aqui está errado. Finalmente. Eu posso destruir Mordor e continuar com o meu dia. Aê. Oh, ótimo. Aqui está. Aê, meninas. Aê, meninas. Aê, meninas. Aê, meninas. Aê, meninas. Zé, meninas. Aê, meninas. Pela. junta. Agora a gente conta. Qual é a minha música original que nem eu sei? Adicionar o desenho do Ethan, tá? Como é? Foi, genuinamente, meu prazer. Não, mas como é que a gente faz para adicionar o desenho dele? Etiquetas, livros, pedisco de gato... Mas não tá aqui. Quer dizer... Os esclareceres de Miki foram de raro para ridículo desde a escola. Ah, tá. A gente pode... Aê, vamos desenhar mais. Tamo lá. Não tem razão que a história tem que terminar aqui. Deve eu desenhar algo de mais? Necromante. Vamos dar aos crianças algo que vale correr. Acabou. Boa. É, eu vi sua música original. Cara, eu não sei qual é a minha música original, velho. Eu não faço a mínima ideia do caminho original. Não faço a mínima ideia de qual é a minha música original. Acho que essa área a gente vai ter que ficar pra... Sem fazer, mano. Qual é a minha música original? Tirar a decoração do orgulho LGBTQ+. É o que? A decoração do orgulho, por que não me faz isso? A música tá legalzinha, mas... Gostei. 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 Todas as coisas boas devem chegar a um fim, o que significa que todas as decorações de orgulho devem chegar a baixo. Eu vou ficar com a cabeça. 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 Feliz de prática, Seattle! Real quick, muito obrigado por vir aqui para apoiar a lgbtqia youth shelter. Também, eu só quero dizer, holy shit! Vocês todos fizeram isso a melhor prática de prática, literalmente, ever! Não tem até a coisa ainda. Um, dois, três, quatro! Love is Love. Amor, amor. Sentindo no arroz toda a tarde. E gastando muito dinheiro. Sim, sim. E encontrando pessoas boas. Sim. E rechargando toda a minha alma. Exato. Cara, eu já estou imaginando. Signos estão secos. Vamos lá. Ainda tem mais. Ah, mais outra bandeira. Ah, não vi. O que? Eu acho que vou salvar isso por último. As pessoas sempre tem medo de tomar as coisas que Khloe fez. Lugar fora. Nós nos preocupamos muito. Nós nos tornamos um logo. Nós nos compramos com todo mundo. Straight ou gay. Meleza. Você, as senhoras e senhores, gostaria de se tornarem prontos de crédito? A cada vez que eu vejo isso, eu me sinto uma parte de uma coisa. Por que nós nos celeramos? Por que é tão importante? Por gerações, nós tivemos que viver em esconderia ou rejeitaria quem nós somos para nos proteger. Até hoje, as pessoas que as pessoas vivem em medo. Será que agora dá? Eu acho que eu vou salvar isso para o último lugar. Tá, ainda não tem mais coisa. Izzy comprou isso para a minha mesa de cozinha. Nosso primeiro orgulho juntos. Lugar fora. Saúde. Você parece feliz. Só pensando sobre a semana passada, quando o atendimento chegou e nós paramos de guardar as mãos, por causa disso. Agora dá para terminar, né? Agora dá para terminar, né? F***. Me parece bom não se preocupar de uma coisa assim. Mesmo apenas por um weekend. Sim. Um pequeno oasis no ano. Onde você não tem que sentir que seja você contra o mundo. Eu acho que isso é tudo. Mas a flaga na porta da frente. Discurso não. Ah. Há tantos flaxos. Eu não tenho ideia de o que nenhum desses significam. Prida de queira. 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 Eu acho. Eu vejo como uma norma. Eu deveria ter comprado algo mais legal. Deve. Seja. 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 Como todos os outros que já estavam aqui. E eles todos acham que você é adorável. Você não tem que tentar. Você é exatamente onde você é. O que eu estou fazendo aqui? Tipo, ele não está. Se for parar, não são todos que tem a disposição de fazer o jogo em 100%, quer dizer, não em 100%, mas a maioria, por exemplo, das coisas que tem no jogo, não são todos que tem essa paciência, tá ligado? Eu não sei como é que eu estou tendo, inclusive. E o jogo bugou, eu acho. Ah, não, bugou não. Porque ele estava travado ali, pensei que estava bugado, mas não bugou não. Boa, velho. Acabar esse vídeo aqui, vou beber uma aguinha e vamos preparar para gravar Elden Ring, velho, amanhã. Vou editar os vídeos hoje, daí vou postar um vídeo de Sifu hoje, amanhã vai sair vídeo, provavelmente de tarde, uma hora, vai sair vídeo de Life is Strange, primeiro episódio. E vai também sair, de noite, o Elden Ring, ou então vai sair depois de amanhã, não sei. E aí, Steph, você sabe que você pode falar comigo, certo? De qualquer coisa. Se tiver algo para falar sobre... É só, você não está sendo você hoje, você está trabalhando louco horas, pedindo calls. Nós somos sua família. Nós estamos aqui para você, sabe? Não. Cidadãs de Haven, não se descanse os dials. Eu tenho uma show para vocês, vai toda noite. Claro, eu vou sempre tocar a música doce doce do mundo em todo o mundo. Claro, eu vou responder suas chamas e suas futuras. E, claro, eu vou avisar você sobre a saga da Record Store Devil Cat e meus tentos de tentá-lo de matar a sua sabedoria. Mas primeiro... Mas primeiro, outra música. Ok. Mode de trabalho, vá. Se não for inscrito, falou, fui e tchau. E fiquem seguros.